Um menor foi apreendido porque teria tentado matar um primo. E teve confusão, né, Divino? Teve briga e foi confusão mesmo, né? Olores, uma molecada sem noção, sem juízo e sem freio. Briga entre torcida organizada do Goiás e torcida organizada do Vila. Essa molecadinha já estava tretando na internet, já tinha tempo. E marcando ali de se encontrar, para brigar fisicamente. E ontem esse encontro aconteceu e terminou com um jovem esfaqueado. Vamos conversar com o Tenente Frazão, do 30º Batalhão de Polícia Militar, que vai trazer para a gente todos os detalhes dessa ocorrência. Boa tarde, Tenente. Boa tarde a todos. Então, na noite de ontem, né, já algum grupo de jovens que já previamente já haviam marcado pelas redes sociais de encontrar. para discutir, brigar. E acabou ontem um jovem de 25 anos sendo agredido por arma branca. Não era briga de tapa, não, né, Tenente? Eles foram lá armados, levaram facas. E aí partiu um adolescente para cima do outro. E aí o primo teria tentado apartar e acabou levando as facadas, é isso? É, o que se sabe é que esses jovens, quando encontrou um deles, estava portando uma arma branca, uma faca, e desferiu um golpe em um outro jovem de 25 anos, que é primo dele, e que nesse caso entrou na briga para separar. E a Polícia Militar, quando ficou sabendo do fato, de imediato já intensificou o patrulhamento e foi possível localizar o autor menos de um quilômetro aí do fato. Foi no Jardim das Heroeiras, né? Esse jovem de 25 anos que levou as duas facadas, vocês têm informação do estado de saúde dele hoje? Temos informações, ele passou por uma cirurgia e a princípio não corre risco, não corre risco, já está bem estabilizado o quadro. O que aconteceu com esses menores? A gente sabe que menor não é preso, é apreendido. E também menor não comete crime, comete ato infracional. Qual foi a providência que foi tomada em relação a esses adolescentes que estavam participando aí dessa briga com faca? A Polícia Militar, quando teve as características dos autores, fez a apreensão e conduziu eles até a autoridade competente e lá ficou a disposição deles para deliberar como que ia permanecer. Mas a princípio o menor, ele não comete crime. Foram três menores apreendidos, né? Um, foram conduzidos três menores, todos eles em média entre 16 e 17 anos. E alguns deles já tinham ali passagem pela polícia, já eram conhecidos da polícia. A Polícia Militar, ela sempre tem intensificado o patrulhamento, a gente conhece alguns, algumas pessoas que cometem crime, né, com frequência na nossa área. E foi possível, devido às características e essa presença da Polícia Militar, identificar ele de forma mais rápida. Tenente, qual que é a orientação que fica para o pai, para a mãe, para o responsável desses menores que acabam se envolvendo nesse tipo de briga? São torcedores ou não? São criminosos aí, fantasiados de torcedores? Enfim, fazem parte de torcidas organizadas, acabam se encontrando para brigar. Qual que é a recomendação para o pai e para a mãe? Tem como prevenir esse tipo de coisa? É possível sim, os pais podem acompanhar as redes sociais dos seus filhos, pode, estando mais próximo deles, é possível identificar alguma situação nesse sentido, de ameaça ou qualquer coisa desse gênero, né, até uso de entorpecentes. Então, a sociedade com a Polícia Militar forma uma boa parceria. Com a família, então, a gente fica mais forte. Tenente Frazão, do 30º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio. Olá, Ares. Gente, que coisa, né? Obrigado de vir. A gente vê jovens demais, envolvidos com crimes. Na verdade, o time de futebol é só uma desculpa, né? É como se tivesse que escolher entre duas cores para diferenciar os grupos ali. Então, a cada dia que passa, né, os policiais confirmam isso. A relação entre grupos organizados, facções criminosas e torcida organizada. Infelizmente, está passando da hora de acabar com isso e, principalmente, dissolver isso chamado torcida. Torcida, que só afasta o cidadão de bem dos estádios. E um país como o Brasil, a gente ter jogo com torcida única porque o pessoal não tem civilização sequer para conviver dentro do estádio duas torcidas diferentes. Obrigado, Divino. Obrigado pela informação.